Isso aí amigos caroneiros Galémoto Homem, nós estamos em Santiago de Compostela seguindo rumo a Portugal, vamos conhecer Vila Nova de Famalicão nós estamos na Espanha, iremos a Portugal e levaremos vocês de carona com a gente Bora viajar com a gente? Estamos saindo de Santiago de Compostela, aqui a área metropolitana de Santiago de Compostela onde o pessoal faz as peregrinações a gente visitou a cidade, vocês podem assistir no vídeo anterior aí pessoal conhecer um pouquinho de Santiago de Compostela nós iremos seguir para Portugal, nosso destino é Vila Nova de Famalicão iremos seguir pela Alta Estrada P9 e levaremos vocês de carona com a gente nessa viagem fantástica, olha que região bonita pessoal esse trajeto nós faremos de veículo, eu estou de carona hoje e levarei vocês de carona com a gente aí também algumas imagens da nosso trajeto e também aéreas feitas através do Google Earth que é um dos aplicativos que nos ajuda aí, já que a gente está sem drone aqui na Europa uma região muito bonita pessoal, essa região da Espanha bastante montanhosa bastante verde, uma região muito produtiva o clima aqui está ameno, está como o clima do litoral brasileiro nós estamos no verão da Europa, é isso aí curte um pouquinho a viagem com a gente aí essa é a Alta Estrada pessoal a velocidade média aqui é 120 km por hora nós estamos indo de Santiago de Compostela em direção à primeira cidade que é Punta Vedras será um percurso de 63 km e levaremos em torno de 48 minutos todas as rodovias pessoal aqui os acessos são todos pedagiados então tem como a gente desviar pedágio todos os pedágios aqui na Espanha são um pouco bem mais caros do que em Portugal são rodovias de alta velocidade a média é 120 km por hora em alguns percursos o pessoal passa bem mais rápido olha o pessoal com uma região bonita aqui meio bastante verde, a gente percebe muita plantação de milho nessa região, mas não vimos plantação de soja estamos chegando a Punta Vedras que é a primeira cidade aí depois de Santiago de Compostela olha como é montanhosa, a gente vai ver ao longe as montanhas aí uma curiosidade sobre as montanhas aqui da Espanha pessoal a Espanha possui sete picos mais altos aqui que varia de 1425 a 3718 metros tem três que fica entre 2.383 a 2.592 metros em relação ao nível do mar e são três mais altos que varia de 13.400 a 3.718 na região mais montanhosa da Espanha esse aqui é o primeiro pedágio que a gente pegou aqui na alta estrada pagamos aí 6,40 euros corrigidos para o verão agora de 2023 em reais ficou em torno de 34 reais o primeiro pedágio isso aí, seguimos Ponta Vedras às vezes a gente acelera um pouco o carrinho passando a 120 km por hora e logo após vem alguém passa pela gente a uns 150 km por hora então tem que dar sempre espaço andar acima na pista da direita para dar espaço para os veículos estiverem andando mais rápido na esquerda aqui pessoal, estamos chegando em Ponta Vedras vamos conhecer um pouquinho isso sobre o voo do Ponta Vedras Ponta Vedras é uma cidade capital da província homônica na Galícia que fica no noroeste da Espanha e pertence à comarca de Ponta Vedras possui 117 km² em 2021 com a população de 83.114 habitantes é uma cidade principalmente monumental administrativa, turística e de serviço com a densidade de 710 habitantes por km² a altitude em relação ao nível do mar é de 20 metros e fica localizada na região noroeste da Espanha o seu orágua Nossa Senhora do Ó e São Sebastião a cidade capital da região turística das Reais Baixas e do caminho português de Santiago encontra-se a 110 km ao sul da Carunha 60 km ao sul de Santiago do Compostela e a 105 km ao noroeste de Ourense e 50 km ao norte da fronteira portuguesa que atui em Espanha e Valença, Portugal seguindo aqui de Ponta Vedras a gente vai até Vigo que dá mais ou menos em torno de 23 km levaremos em torno de 21 minutos até Vigo, Espanha Sim, amigos carneiros estamos em Vigo já percorremos nesse trajeto 83 km fizemos em 51 minutos desde o lado de Santiago do Compostela e Vigo e Vigo Um pouquinho de Vigo pra vocês aí Vigo é um município da Espanha na província de Ponta Vedras comunidade autônoma da Galícia tem 109 km² de área em 2021 tinha uma habitação de 293.837 habitantes isso dá uma densidade no município de 2.693 habitantes por quilombo quadrado e uma alta taxa de população rural a cidade tem uma população de 201.100 habitantes que torna a segunda cidade mais polvada da Galícia depois de Acuruna os seus habitantes são chamados viguenses ou lívicos a sua altitude em relação ao nível do mar é considerada a zero disto a 29 km de Ponta Vedra capital da província e 71 km de Santiago do Compostela por capital política da Galiza e pouco mais de 20 km de Valença que é a localidade portuguesa mais próxima na divisa com a Espanha e é o município mais populoso da Galícia Porto Marítimo com importante atividade de pesqueira sendo o principal porto pesqueiro da Europa centro comercial e econômico do sul da província de Ponta Vedra cabeceira da área industrial da comunidade autônoma também é uma região turística com belas praias isso é um pouquinho de vigo para vocês aí pessoal como a região de vigo está a nível do mar daqui de vigo até a divisa com Portugal a gente vai subir então pra isso evitar as subidas foram feitos diversos túneis que atravessam as montanhas e a gente consegue andar com deslível um pouco menor em relação ao trajeto que se faz entre vigo e a divisa com Portugal que fica em Tui sendo de vigo em direção a Tui serão 32 km que a gente vai fazer em 21 minutos de trajeto através da alta estrada aqui que liga a Espanha-Portugal já percuremos 122 km em 1 hora e 28 minutos e a gente segue a viagem levando vocês de carona com a gente olha que paisagem bonita pessoal a região bastante montanhosa aqui é Vigo bairro de Vigo nós estamos já na saída da cidade e ao longe você vê as montanhas aqui várias placas indicativas se você quiser ir a Madrid quiser retornar a Vigo ou quiser seguir em frente em direção a fronteira você vai seguindo em direção a fronteira uma coisa interessante pessoal a fronteira entre Espanha e Portugal não tem alfândega não tem parada você segue a rodovia normalmente sem depender de mostrar passaporte e assim por diante é um trajeto bem tranquilo onde não tem alfândega para você passar sim amigos caronjosos estamos na Espanha agora chegando em Tui que é a última cidade aqui de Espanha e vamos pegar aí o pedágio total aí pessoal aqui foram 7,30 euros 39 reais a gente pagou aproximadamente na estrada que a gente fez dentro da Espanha procuramos 115 quilômetros e esse trajeto a gente pagou 13,7 euros isso dá no verão de 2023 em torno de 73 reais nesse trajeto isso dá mais ou menos em torno de 63 centavos de reais por quilômetro rodado dentro da Espanha é um pedágio bastante caro comparado ao custo do veículo em torno de 1,50 reais para você ter o veículo só de pedágio foram 63 centavos de reais por quilômetro rodado é um pedágio bastante caro para quem quiser fazer esse percurso de carro aqui na Espanha estamos chegando em Tui que é a última cidade da Espanha que fica aqui na divisa com Portugal Tui é um município Rayano da Espanha o que se encontra na comarca Baixo Minho província de Ponta Vedras comunidade autônoma da Galícia tem 68 km² de área e em 2021 tinha uma população de 17.398 habitantes então é um pequeno município aqui na divisa da Espanha com Portugal a sua fundação é do primeiro século antes de Cristo ou seja Tui apesar de ser pequena o pessoal tem mais de 2.100 anos de existência com uma altitude em relação ao nível do mar de 44 metros e uma densidade de 254 habitantes por quilômetro quadrado agora passando aqui por Valença que é uma cidade raiana portuguesa localizada na sub-região do Alto Minho pertencendo à região do norte e ao distrito de Viana de Castelo seu genotipo é valenciano área de 117 km² e uma população de 13.623 habitantes uma densidade de 116 habitantes por quilômetro quadrado que foi fundado em 1217 o seu orágua é São Teutônio aqui em Valença é a terra natal do Santo Teutônio o primeiro santo português e foi um dos principais aliados do então jovem Dom Afonso Henrique na altura em que este proclamou a independência de Portugal fato interessante sobre Valença seguindo aqui da fronteira pessoal de Itui na Espanha e Valença em Portugal faremos 65 nós levamos um percurso de 85 km até Vila Nova de Famalicão levaremos em torno de 53 minutos nesse percurso total que fizemos foi de 2 horas e 6 minutos em torno de 200 km é isso amigos caraneiros estamos em Valença em Portugal levando vocês de carona com a gente e curtindo as paisagens dessa autoestrada que liga a Espanha a Portugal engraçado pessoal os pedágios aqui de Portugal você dá entrada do pedágio quando você chega e você não paga você pega um ticket e aí você segue e viaja no próximo pedágio você entrega o ticket e é cobrado de você o trajeto que você percorreu é um sistema diferente do que a gente pegou na Espanha a Espanha cada vez que você chegava no pedágio você pagaria o trajeto que você percorreu já em Portugal no primeiro pedágio você pega o ticket percorre o percurso e no final do percurso vai ter uma nova cancela onde você vai pagar o percurso que você percorreu isso também é uma forma de te multar se acaso você fez o percurso com velocidade acima da média recomendada então eles tem como controlar também a velocidade entre os pedágios quando você pega o ticket e quando você chega no próximo local de pagamento então é só manter a velocidade abaixo da máxima recomendada e não tem problema nenhum você não vai levar multa você vai seguir uma viagem bem tranquila aqui pela Europa estamos em Portugal saímos de Valença agora em rumo a Vila Nova de Famalicão aqui a região já começa a subir pessoal nós estávamos em relação a Vila do Mar na fronteira com a Espanha eu acho que está subindo bastante olha as montanhas pela frente aí tem bastante íngue nos locais aqui mas a estado ela é tranquila é suave você anda todo o percurso aí com um declínio no máximo de 5% não tem picos de subida aqui é Martins Cabreiros que é uma freguesia de Barcelos aqui em Portugal freguesia pessoal é considerada como se fosse um distrito no Brasil e depois temos as aldeias que são consideradas as vilas como são as comunidades do interior do Brasil aqui em Portugal eles chamam de aldeias então a gente vai agora trocando de rodovias onde a gente vai pagar o pedágio aí de Portugal o percurso que a gente percorreu dentro da alta estrada aqui a gente pagou em 89 quilômetros nesse trajeto 6 euros e 10 centavos foi 33 reais comparados com a Espanha custou para nós 37 centavos por quilômetro rodado estamos em Vargas e pessoal que é uma freguesia de Barcelos também e a gente continua nosso trajeto aí falando sobre o pedágio pessoal na Espanha custou 63 centavos o quilômetro em Portugal 37 centavos comparado de Portugal para a Espanha é um aumento de 170% para a Espanha e uma redução de custo da Espanha para Portugal de 58% então o pedágio em Portugal é praticamente a metade do preço estamos em Vila Nova de Famaricão pessoal estamos chegando aí em Portugal olha que legal as estradas são bem apertadinhas olha pessoal as construções estão feitas em pedra uma arquitetura bem bonita essa região aqui agora estamos subervando o último trajeto pessoal que a gente fez entre a divisa da Espanha com Portugal levando-se a escalar com a gente que dá para perceber que a área é bastante agrícola são bastante áreas produtivas tanto a produção de vinho que é alta nessa região como também a plantação de milho de subsistência das pequenas propriedades tem bastante laticínia nessa região também e aqui pessoal estamos chegando em Vila Nova de Famaricão estamos em Portugal bora conhecer com a gente fizemos um percurso de 200 quilômetros pessoal em 2 horas e 6 minutos da Espanha de Santiago até Vila Nova de Famaricão estamos em Vila Nova de Famaricão Portugal e sim amigos caroneiros já estamos no hotel aqui em Vila Nova de Famaricão hotel B&B hotels eles chamam aqui bem em frente ao estádio municipal da cidade onde vai ficar hospedado vamos conhecer a cidade com a gente vamos dar uma caminhada e levar vocês de carona com a gente conhecendo um pouquinho de Vila Nova de Famaricão Portugal estamos aqui caminhando em Famaricão né estamos Vila Nova de Famaricão ou Famaricão é uma cidade portuguesa localizada na sub-região do Ave pertencendo a região do Norte e ao distrito de Braga seu gentílico é Famalicense com uma área total de 201,59 tonos quadrados possui uma população de 133.590 habitantes isso em 2021 e a sua densidade populacional é de 662 habitantes por quilombo quadrado o município foi fundado em 1835 a província é Minho Santo Andrião que é o padroeiro da paróquia da Vila Nova de Famaricão e Santo Antônio que é padroeiro do Conselho de Vila Nova de Famaricão seu feriado municipal no dia 13 de junho que é o dia de Santo Antônio faz divisas com os municípios de Braga Guimarães Santo Tirso Trofa Vila do Conde Pova de Varzim e Barcelos Vila Nova de Famaricão nasceu para a história em 1º de julho de 1205 com o foral de Dom Sancho I alguns historiadores referem que a povoação hoje denominada Vila Nova de Famaricão já era nos alvores da nacionalidade portuguesa sede administrativa e judicial da terra de Vermonho Codinhos bonitos aqui caminhando para o Famaricão isso aí gente boa estamos em Famaricão, Portugal cidade com mais 100 mil habitantes que é a polícia municipal passando parque privativo ali que a gente polícia municipal também faz parte toda essa parte aqui e para o ADK também e o estacionamento deles aqui tem uma clínica aqui na nossa frente nós temos uma praça que é o Jardim 1º de Maio vou conhecer aqui olha o pessoal bem aleijado Jardim 1º de Maio aqui em Famaricão tem um parquinho com as crianças olha o espergolado aqui que legal para a gente bastante bancos na sombra olha pessoal essas árvores que grandes são tudo plátanos temos um monumento aqui olha o bombeiro voluntário bastante sombra aqui tem uma área grande bem aqui no centro aqui tem alguns chafariz umas piscinas aqui no meio da praça que é o Jardim 1º de Maio aqui no Famaricão olha o que tem três, quatro, seis oito piscinas aqui de água olha aqui no meio da praça e aqui tem uma uma cidade grande aqui tem uma torneira com água as patinhas dentro da água pedido alimentar as aves seguimos pra cá pessoal aqui a avenida arborizada com esses plátanos aqui acho que são centenares pela grossura das árvores olha a altura e a grossura deve dar um metro de diâmetro mais ou menos muito interessante aqui é uma igreja aqui na nossa frente temos uma praça aqui em 9 de abril fica bem em frente à igreja antiga aqui do Famaricão essa antiga igreja aqui do Famaricão Santo Adrião Martim em homenagem do doutor Carneiro de 1893 de 1943 olha que interessante pessoal essas portas em ferro as esculturas foram forjadas na porta interessante olha que bonito vamos conhecer a igreja por dentro Vila Nova de Famaricão é hoje uma terra frequentemente mencionada como um dos principais centros culturais comerciais e industriais do país com uma rica e variada tradição cultural que remonta aos tempos pré-históricos a comunidade Famalicense tem se afirmado com uma personalidade própria e bem definida liderando um dos polos de desenvolvimento do Vale do Ave servido por um cruzamento de autoestradas e por um serviço de transportes ferroviários de vanguarda daí a força de sua história diversificada Vila Nova de Famaricão acolhe a sede das maiores e melhores empresas do país terra do escritor Camilo Castelo Branco que tem o seu máximo expoente na Casa das Artes o seu turismo rural e religioso as suas festas e romarias os seus restaurantes o seu patrimônio cultural e industrial Vila Nova de Famaricão onde o clube foi buscar o nome Futebol Clube de Famaricão e onde os adeptos reconhecem como o do Vila Nova aqui tem um pequeno calçadão aqui pessoal olha que árvore cheirosa né Cláudia parece um dorme-dorme olha que legal pessoal cheio de bancos aqui pessoal sentando uma árvore tarde mas é uma rua né olha que bonita os bancos coloridos os pastelinhos aí ela segue pra lá né Cláudia depois procura então eu vou colocar aqui depois matéria antiga aqui de Famaricão olha que pessoal tudo cerâmica aqui na frente nós temos o monumento essa é a praça Jardim 9 de abril aos mortos da grande guerra no Brasil seria homenagem às pracinhas aqui na segunda igreja de Matriz uma pracinha agora a gente vai seguir pra cá sim amigos caroneiros estamos em Vila Nova de Famaricão ou simplesmente Famaricão que é uma cidade aqui em Portugal espero que tenham gostado do nosso passeio desde lá de Santiago de Compostela pela alta estrada conhecendo algumas cidades pelo caminho e vindo de Espanha até Portugal agora a gente vai seguir conhecendo a cidade conhecer o centro histórico conhecer também onde fica a prefeitura as outras praças e você é nosso convidado pra vir com a gente mas isso vai ficar pro próximo vídeo pessoal estamos em Vila Nova de Famaricão Portugal bora conhecer com a gente e aí e aí e aí e aí Tchau.